Quero que o pessoal veja o vídeo que vai ver e aí eu pergunto se o pessoal gente boa de Deus no Paraná não pode se importar com essa causa, descobrir aonde é e ver o que a gente pode fazer para ajudar. Se você é gente boa de Deus no Paraná. Olha só. A gente começa essa edição com a história de um rapaz paraplégico que foi abandonado pela família. Desesperados vizinhos chamaram a nossa equipe para pedir ajuda. A fachada da casa já deixa clara a situação de abandono. Mato alto, estrutura precária, garrafas de bebida enfileiradas, muita sujeira. Por dentro, cômodos tomados pela bagunça. Nessas condições vive o Alex, paraplégico há três anos por conta de um acidente de moto. O Alex morava aqui com o irmão e a cunhada. Mas o casal encontrou uma outra casa e se mudou na sexta-feira da semana passada. Desde então, o rapaz de 31 anos está abandonado, sozinho nesta cama. Ele tem outros cinco irmãos que pouco ajudam. É separado da mulher. O pai e a madrasta, que poderiam acolhê-lo, disseram que só cuidariam dele caso recebessem dinheiro para isso. Meu irmão morava comigo. E como já estava sendo aluguel, ele pegou e arrumou a casa para ele sair. Só que a casa que ele arrumou é pequena, não cabia junto, senão ele tinha me levado junto. Aí ficou do meu pai resolver para eu vir buscar. Até agora nada? Não, até agora nada. Estou esperando ele. E o que você espera, né? Tua esperança em relação à tua família? Que teu pai realmente interceda, que ele venha, que ele te busque? É, se for possível, né? Mas se não der, pelo menos ajude em alguma coisa. Para mim, para mim não ficar assim, né? Para mim é para outro lugar, sei lá, qualquer lugar. Para não ficar sozinho. Mesmo que ele não for para lá, mas tem que vir para algum lugar. Ele se vira com a aposentadoria. Um salário mínimo que é usado para pagar a pensão de um filho e a prestação de uma cadeira de rodas. Quem tem colaborado é a vizinhança. Se a gente não trazer, ele fica com fome. E às vezes ele nem liga para a gente trazer comida para ele. E daí a gente não traz, né? Daí ele pensa em alguém, deu. Mas às vezes ele fica com fome, ó. Ele vai acabar morrendo desse jeito aí. Não tem condições ele ficar desse jeito. Eu jamais deixava um filho meu assim. Eu abandonava qualquer coisa. Se eu pudesse levar ele para a minha casa, eu levava. Mas eu também sou pobre. Não posso ajudar tanto. Eu queria que alguém ajudasse ele. O pai dele se comovesse, viesse que o jeito, vê a situação dele. A casa está com o aluguel atrasado, água cortada. A proprietária ajuda como pode. Eu fiquei sabendo que eles tinham se mudado e ele tinha ficado sozinho. Tinha deixado ele sozinho aqui na casa. Aí eu cheguei aqui, vi ele aqui. Aí a gente foi no CRAS, pedimos auxílio para o CRAS, para fazer alguma coisa por ele, né? Aí a moça falou que não podia vir no momento que estava ocupado. Eu acho que ele nem comendo não está nem se alimentando. O que ele comeu foi ontem à noite. Hoje ele tomou um golinho de café só. E está aqui. Ele não tem condições de ficar aqui. Essa casa não está para demolir tempo. O pessoal não sai da casa. A gente precisa. Deixaram cortar a água, deixaram cortar a luz. Está feito o gato. Tem cinco meses de água sem pagar. Não podemos desmachar a casa agora e abandonar ele dessa situação aí. A situação já foi informada à polícia e à assistência social do município. A denúncia chegou para nós há pouco tempo, questão de um, dois dias. Ela veio através do CRAS, que fez o primeiro atendimento. Então a equipe do CRAS 3, que é o serviço de referência especializado em assistência social, que cuida da parte de adultos, pessoas com deficiências, prontamente já vai atender o caso e já vai verificar os encaminhamentos necessários. Se consegue um resgate com essa família, se consegue saber para onde essa família foi, porque a gente precisa também que esteja essa responsabilidade da família. E aí, caso tenha esse vínculo rompido, esse vínculo fragilizado, que precise de um determinado tempo para poder reinserir novamente a família, ele vai ser colocado, vai fazer o ingresso em um dos nossos serviços de residência inclusiva, que são para pessoas maiores de idade, com deficiência, com esses vínculos rompidos ou fragilizados. É só dois dias, né? Que ficaram sabendo. A gente fica fazendo uma pergunta se a reportagem não vai. E quantos dias demoraria? Se é que iriam. A prefeitura informou que o rapaz foi removido hoje à tarde. E já está abrigado. Bom, tomara que esteja realmente abrigado. Se você é da região, puder avaliar, avalie. Porque o pobre de um homem desse, se cair nas mãos da burocracia do Estado, está perdido. Está perdido mesmo, sim. Se cair na mão de assistentes sociais meticulosas e legalistas em relação ao script legal da inserção do indivíduo, vão ficar tentando convencer uma família que já o abandonou a querer quem eles não querem. E aí, eventualmente, o rapaz volta para a família para viver abandonos piorados e desnecessários, quando na realidade, o que a gente de mais simples pode fazer é o que de mais simples a gente pode fazer. Quem pode ajudar, ajuda. E se faz pai, mãe, irmão, amigo, de quem, tendo pai, mãe e irmão, não os tem na condição e na realidade do que pai, mãe e família devem ser. O Evangelho faz a gente passar por cima de toda a burocracia. Não há caminho mais simples do que o de Jesus. Se você vir, puder, faça. E não pergunte pela burocracia nem pela responsabilidade dos que irresponsavelmente abandonaram ou não têm nem coração para acolher quem quer que seja. Se você vir, pods, dúvida, foda, 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 foda.